Se você é louco, maluco ou desorientado, fique ligado, está começando mais um programa da série Curiosidades sobre a Jovem Guarda e hoje vamos dar um destaque para Flávio Bovem Flávio Bovem Esse galã do apinta, Flávio Vasques de Oliveira Ventura nasceu no dia 19 de fevereiro na cidade de Santos no estado de São Paulo Teve uma infância classe média filho único até os 13 anos Estudou no colégio dos irmãos Maristas em Santos Em 1965, entrou para a faculdade de medicina de Porto Catu E no ano de 1967, houve uma explosão do rock no mundo inteiro E ele achou que tinha condições de fazer algum sucesso E foi procurar uma gravadora, a Continental e gravou um compacto simples com as músicas O Solitário E desta vez eu vou ganhar Procurou Júlio Rosenberg em São Paulo Fez um teste E foi aprovado para participar de seus programas de televisão Dias depois, foi contratado do Geraldo Alves Que era empresário de um Roberto Carlos Mas, no final de 1967 Abandonou a carreira artística E foi para a construção civil E trabalhou como construtor Até 1979 Com a construtora Ventura E em 79 Ele partiu para a hotelaria Como empresário Atualmente, Flávio Reside em Campos de Jordão Onde administra Um hotel Flávio Ventura tem dois filhos Leandro, que nasceu em 1974 E Conrado, que nasceu em 1979 Agora todos estamos ouvindo A música O Solitário Que é a composição de Omir Stocker O mesmo compositor que fez o Caderninho De Erasmo Carlos Bom, a carreira artística Não foi muito fácil para Flávio Bovem Tanto que ele diz o seguinte Eu no início da carreira Morava num prédio da Baixada do Vincério Em São Paulo E pela manhã Antes de ir batalhar a divulgação Do meu disco Eu fazia apenas Uma refeição por dia Um copo de leite com açúcar Um copo de leite com açúcar E um ovo cozido com água quente E um livro que influenciou muito a minha maneira atual de ver o mundo Chamará-se Paradoxos De Max Norden Esse livro fez a cabeça de Flávio Bovem Paradoxos Onde neste livro O autor fala que a vida é cheia de contrastes E você tem que lutar muito para se destacar Vou pegar aqui uma frase A individualidade forte Desenvolvida de modo particular Não gosta de conformar-se Com as regras criadas pela espécie inteira Tanto pior para esse indivíduo Que não terá por isso Direito de vestir as pernas curtas Do homem vulgar Com as suas calças cumpridas Os caras criativos Eles vestem calças cumpridas Bom Agora vamos mostrar então um pouquinho Sobre Flávio Bovem Aqui temos uma matéria que está na revista Intervalo Capa de Pé de Boa e Marino E nessa revista Flávio não engana ninguém Aqui está o garotão em 1967 E aí ele diz o seguinte Assim a primeira vista Flávio Bovem parece ser um cantor triste Que esnova e bota a banca Por engano Mas é engraçado Muitas pessoas depois de me conhecerem melhor Se conversam enganadas Eu compreendo e não me zango É uma questão de aparências apenas Pois na verdade sou jovial Adoro a convivência dos jovens E bons papos com as garotas Garoto esperto Bom E também temos aqui mais uma matéria Que saiu de uma revista Intervalo Flávio Bovem Prontinho para o sucesso Aqui a foto Já mostrei Muito bem Bom Seu hobby Na época Nas horas de folga Era ir para Jiquitimar no Guarujá Ou a represa Bílis E remar Pescar Ou mesmo nadar E a letra do solitário Dizia assim Na imensidão Vive Um ser solitário Avagado No horizonte sem fim Um caminho a buscar E apesar de querer Com alguém para amar Nunca há de encontrar Em nenhum instante Há de parar Para sonhar Só na incerteza Do amanhã Irá viver Bom É isso aí Flávio Bovem Grande artista Do movimento da jovem guarda E antes de terminar nosso programa Aqui está uma dedicatória Que ele fez para esse Que vos apresenta o programa Ao amigo Washington Com os votos de sucesso No seu projeto Flávio Bovem E para finalizar O pensamento da semana A arte de ser louco É jamais Cometer A loucura De ser um sujeito Normal Frase Do maluco beleza Raul Seixas E assim Ao som de Desta vez Eu vou ganhar Estamos terminando Mais um programa Da série Curiosidades Sobre a jovem guarda Onde hoje Apresentamos Esse Galã Boa Pinta Flávio Contém E eu já estou indo Vou indo Flávio Vou bem E eu vou indo Vou indo Vai vai E até a próxima semana Com mais um programa Curiosidades Sobre a jovem guarda E desta vez Eu vou ganhar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL